Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo aqui no GTA da nova geração, no PC E olha só o que chegou pra gente, mais uma motinha aqui pra gente tunar Essa moto está na Bênis, vou mostrar pra vocês Vou mostrar aqui a moto, quanto que ela tá custando Eu sei que é a Pegasus FCR 1000, tá custando R$ 135.000 Então tá essa moto aí, a gente vai tunar ela Vou fazer a tunagem na Bênis mesmo, pra ver como fica Eu tô achando estranho, a Rockstar tá fora do Ash, será? Estranho Bom, aí vamos aqui, vamos tunar essa motinha doida aqui Bom, melhorias é o que a gente vai iniciar aqui, né? Vamos ver em primeira? Ah, dá sim, dá pra ver Dá pra ver só isso aqui É, é bem simples, vamos ver a melhoria como vai ficar R$ 196.000, nossa, custa mais que a moto Doideira Né? Mudou um pouquinho Só que não tem mais o... Não tem mais o velocímetro na frente Não dá pra saber Mas vamos lá Brindagem 100% Freios também Vamos fazer... Vamos começar com os bancos Deixa eu ver qual banco eu vou colocar Não, vou manter o original mesmo Tanque de combustível Tá, o tanque original Básico Corrida Selvagem Ó, o selvagem da hora, hein? E esse Tanque militar Eu vou colocar o tanque militar Vamos lá Normalmente tem uma estampa militar Nesse tipo de moto Eu acho que vou fazer nesse esquema Vamos ver essa carenagem na frente aqui Vamos ver como que a gente vai deixar Olha que da hora Ah, não tem o... Olha que doido Corrida Antiga Aerodinâmica Ó, essa aqui pega a carenagem junto com a parte do motor Ó, isso aqui fica legal, hein? Mas que pena, não tem o... Não tem... O falol na frente, né? Seria da hora com o falol O falol pequenininho Personalizado Bom, eu acho que eu vou colocar Eu tava na dúvida de colocar isso aqui Mas seria legal se tivesse o falolzinho Então Eu vou deixar a aerodinâmica O quadro Cor secundária Não, a teia original Porque tá cromada Agora o paladama aqui Tá, na frente Tá, na frente Vamos ver na roda Não 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 Ah, isso aqui é da hora Vou colocar Nesse também Ah, mano Militar Militar Ficou louco Com essa praquinha na frente Vamos lá Desculpa minha voz, gente É que eu tô gripado, tá? Tá um pouquinho ruim Tentando melhorar Mas tá difícil A situação tá feia Principalmente virado de ano Que você Você quer beber um pouquinho de coisa gelada? Muito refrigerante gelada? Aí dá isso, né? Vamos lá Deixa eu ver o que dá pra mudar Tem umas versões legais aqui, mano Mas Munição dupla Duas caixas de munição Munição e combustível Acho que vou deixar a munição e combustível Ok Balança traseira É só essa parte aqui Cor Pintada Cromada Vai ser cromada Ok Motor Ah, não Motor Tudo colorido Não, cromado Cromado que eu gosto Filtro de ar Onde tá esse filtro de ar Que não dá pra ver direito Ah, tá aqui, ó Pintados Colocar pintado Ajuste do motor No máximo Escapamento Escapamento Mas tudo pra cima Assim Esse Esse é pra cima Nossa Que escapamento Maruco, mano Vou colocar de tecido É mais simples Ok, explosivo Não, buzina Também não vou mexer Buzina tem alguma coisa? Será? Não Luzes Falóis Xenon Estampa Bom, aqui que vem As estampas Doida São as aqui Estrada Preta Olha só Marista Preta Vermelho Até que é legal Essa cor No azul Vamos ver Dourado Olha que louco Essa aqui, mano Mas ela tá com muito Cara de militar Tem estampa militar Aqui, mano Ela ficou da hora Mas eu quero Fazer a estampa militar Nossa Essa vermelha, mano Que show Eu acho que a gente Coloca uma cor preta Embaixo Eita, mano Dourada Essa aqui não dá pra ver Muito por causa da cor Olha, militar 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 nova Militar desgastada Vou colocar Militar normal Que eu vou ver Aqui com a cor verde Aqui já foi Pracas Pracas Não vou mexer Não Pintura Porque a praca Tá na frente, né Deixa eu ver Será que muda alguma coisa? Deixa eu ver aqui Muda nada Ah, muda sim, ó Ah, muda Se tivesse um verde, né Poderia colocar a preta Aqui, mas Ah, vai ser essa aqui Bom O que que tá escrito aqui? Ah, tá Não, não, não Pintura Pintura principal Metálico Preto Vamos pegar o verde Nossa, eu vou ter que acertar No verde aqui, mano Caraca Se quiser um verde escuro Assim, né Nossa, aqui na Banes é muito clarinha As cores É Vamos ver aqui Só se eu fazer assim, ó Eu colocar um Preto Ok E agora Um pelurado verde Vamos ver se vai ficar legal Assim É Ok, aí, ó Eu coloco ela Dessa maneira Vamos ver qual cor Que eu vou colocar aqui, né Azul, não Verde corrida Verde escuro Não, muito escuro Verde grima Tô na dúvida No verde grima, hein Caraca Ó, verde Crago Bom Eu acho que é o verde crago Vou deixar assim É Vamos ver Cor secundária Vou colocar Eu posso colocar um cromado, né Deixa eu ver como vai ficar o cromado Já tá tudo cromado mesmo Vai cromado E A cor interna Essa cor interna E muda aonde agora? Ah, é o banco Não, o banco Eu vou colocar Vou colocar um preto mesmo Ah, tem um grafite Não, deve manter o grafite Onde fica o embrema? Eu tenho que mudar o embrema Vou mudar pro embrema Nosso Oficial Turbo No máximo Instalação Rodas Não sei se eu vou mexer na roda não Mas na roda dianteira Vamos ver se vai Vale a pena mudar Só se eu colocar essa aqui, né Vamos ver Não, vou colocar aquela aqui Vou colocar essa aqui Vamos Não, não, não Vamos pra traseira agora Ok Vamos personalizar ela A cor da roda Cadê o verde? O verde Acho que o verde normal Fica melhor Do que o verde escuro Fica muito escuro, né Fica menos disfarçado, né Menos Não aparece tanto Mas vou colocar o verde normal Se eu não gostar Eu mudo Na verdade eu acho que Eu não tô gostando da ideia Não, vai o verde escuro, né Vai ficar menos Menos aparente Design Personalização Esse aqui não personaliza Essa roda Melhorias Prova de barra Fumaça verde Ok Tem mais alguma coisa? Vamos mudar? Não Deixa eu ver as estampas de novo É Vai ser essa mesmo É a melhor Gostei mais dessa estampa mesmo Ficou mais Mais top Então é isso aí Vamos sair Então essa é a nova motinha Gente Custando aí A bagatera De 135 Né 135 mil Acho que é isso, né Tô meio esquecido Ultimamente Tá na Bênis Isso mesmo 135 Então Isso aí Não sei se essa moto Anda muito Vamos ver se ela é bem rápida Bom Empinar Empina De boa Só tem que ver se ela pula em algum lugar Eu sempre gosto de testar isso aqui Só pra ver Mas tem um lugarzinho Para de me ligar, mano Que isso Entender ninguém, não Não tem nenhum lugarzinho pra me testar Tem nada Ah, tem um aqui, ó Vamos ver se sobe Acho que tá alto Ela sobe, mano Aqui, ó Sobe meio torta Mas sobe Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 E aí